Segunda dica, muito importante para a mulher, jamais espere seu homem de noite com roupa de Maria Mijora. E nem use calcinha bege. Calcinha bege é fim de relação. E aqui eu quero aproveitar e agradecer à justiça eleitoreira que proibiu esse negócio da camisa de político do povo. É, porque a mulher esperava o marido chegar de noite com camisa de político e calcinha bege. Gente, quer ver o homem pro chá? Vê essa visão, não.